Imaginem comigo, um casal se separa, ok? Da mesma maneira que você pode entrar num relacionamento, tem a foto dos três aqui? Da mesma maneira que você pode entrar num relacionamento, se não tiver sendo agradável pra alguém, se você já tentou fazer de tudo pra manter essa relação viva, a chama do amor acesa, você já fez sua parte. Agora, se não dá, cada um pro seu lado, se der, continua sendo amigo, se não, corta o contato que vai ser melhor pra todo mundo. Mas, o Alex, 21 anos de idade. O Alex, ele se apaixona pela Mayara. Ele tem todo o direito, todo o direito. Afinal de contas, Mayara era uma moça livre. Mayara era uma moça livre e desimpedida. Mayara é uma moça bonita que desperta a atenção de qualquer homem. Põe sua foto da Mayara, por favor. Mayara é uma moça que, onde quer que ela passe, ela chama atenção pela beleza, é uma moça simpática, é uma moça carinhosa com as pessoas. E ela sempre era muito disputada pelos homens. Como toda mulher, quando bonita, chama atenção dos homens, chama atenção por onde passa, mas, vem pra mim, por favor. Ela tinha acabado de se separar de Randall. Põe a foto do Randall aqui, exatamente esse nome diferente. É Randall. Ela se separa de Randall e se apaixona pelo Alex. Ela tem direito ou não de se apaixonar por quem quer? Ela tem direito ou não de ficar com quem quer? É óbvio, Bate, que ela tem direito de escolher o que é melhor pra vida dela. A vida já diz o nome. É dela, não é dele? Vem pra mim, por favor. Mas o Randall, quando descobre que a Mayara ia morar junto com o Alex... Olha o que ele foi capaz de fazer aqui em São Paulo. Mayara se sente culpada. Andréia teme que o filho não resista. Que meu filho tá numa UTI, hein? Eu sei que eu não vou perder ele, porque eu confio em Deus, mas eu não desejo isso pra nenhuma mãe. E eu quero que ele pague. Alex Pimenta, de 21 anos, foi atacado com golpes de faca pelo ex da namorada Mayara. Ele pegou meu filho pelas costas e aonde foi que ele conseguiu esfaquear meu filho? Conseguiu deitar ali no chão e esfaquear. Aí quando as pessoas que estavam vendo a confusão foram separar, aí meu filho falou, segundo a moça lá, ele me esfaqueou. Só que daí ele já tinha montado na moto dele e já tinha fugido. Randall Juliano nunca aceitou o relacionamento da jovem com outra pessoa. Quando ele chegou de viagem, que ele começou a ficar atrás de mim, passando de madrugada na rua, vendo onde eu tava, com quem eu tava, não podia sair de casa com ninguém, que pronto, já era motivo. Ele acompanhava todos os seus passos. Isso, aí um tempo atrás ele veio de manhã. Na hora que ele chegou de manhã ele encontrou com o Alex. Aí nisso ele começou a discutir, queria ir pra cima do Alex, eu entrei no meio e o Alex foi embora. Randal perdeu a cabeça quando descobriu que Mayara e Alex passariam a morar juntos. Intuição de mãe nunca erra. Andréia sabia que algo poderia acontecer. Aí no dia até que ele falou que ia morar com ela, meu coração ficou apertado. O dia inteiro eu trabalhei com o coração apertado e quando foi a noite, aconteceu isso. É o que eu quero, assim, é que divulguem isso, que eu quero que a justiça do homem seja feita. Dias antes, Randal fez ameaças. Ele queria tirar a vida de Alex e por muito pouco não conseguiu. Eu fiquei sabendo que há 15 dias atrás esse cara voltou e pegou meu filho na casa dela e ela e ameaçou os dois. Os dois, então eles já estavam ameaçados, só que eu não soube disso antes, eu vim saber agora depois do todo ocorrido. Foi no dia anterior ao crime que Alex contou pra mãe que sairia de casa pra viver com Mayara. Andréia não gostou da ideia, disse para o filho que ele não deveria fazer aquilo, mas Alex estava com a decisão tomada. No dia seguinte, numa quinta-feira, Alex começou a fazer a mudança para a casa nova, um imóvel que ele e Mayara alugaram na rua de trás de onde a jovem morava. O problema é que Randal, como sempre acompanhou os passos da ex, ele veio até a casa de Mayara e observou, percebeu a movimentação, a mudança. Alex imediatamente mandou uma mensagem para Mayara, que estava na casa nova organizando tudo. Mayara veio até aqui pra conversar com Randal. Ele perguntou o que estava acontecendo. Mayara explicou que havia se mudado para a rua de trás e que Alex estava a ajudando. Mas a história não convenceu. Randal ficou furioso. Mayara conta que depois de conversar com Randal, ainda recebeu uma mensagem dele. Falando que a minha casa era bonita, sendo que ele nem sabia onde eu estava morando, não sabia. E falando assim, depois ele mandou assim, eu sabia, porque o Alex passou por ele. Foi a hora que ele viu o Alex passando por ele que ele falou, eu sabia. E aí você mandou uma mensagem para o Alex, falando, não vem para casa hoje. Isso, eu pedi para ele ficar na casa da mãe dele. Aí ele falou assim, não, eu vou, porque a gente tem que dar um jeito nisso, acabar com essa história toda. E ele falou, se ele vim para cima, eu também vou, só que ele não contava que o Randal ia estar com a arma, no caso, a faca. E aí aconteceu tudo isso? Aconteceu o que aconteceu. Alex estava de moto quando foi surpreendido, fechado por Randal, exatamente aqui em frente a este terreno baldio, que fica ao lado da casa de Mayara. Os dois começaram a brigar, trocaram socos e chutes. No momento que Alex tentou levantar a moto para fugir da briga, ele foi atacado por Randal com uma faca. Eles começaram a brigar, pelo que eu fiquei sabendo, não fizeram muito barulho, os vizinhos falaram que não deu para ouvir nada, só deu para ouvir na hora que eles caíram por cima do portão e derrubou o portão por cima do carro do vizinho. Aí foi que o vizinho saiu para fora e falou para o Randal parar de esfaquear o Alex, porque ele não tinha esse direito. Aí ele pegou e montou na moto e foi embora. Depois que ele esteve lá na casa, ele falou para você, na hora que você encontrou com ele lá na casa, ele disse que você não ia ficar com ele, com o Alex. Isso. Alex foi socorrido ao hospital e está em estado grave. Ele levou pelo menos cinco golpes no peito. Alex conheceu Mayara quando tinha 17 anos. Os dois começaram a namorar, mas precisaram terminar o relacionamento por conta de Randal, que insistia em perseguir o casal. Alex foi servir o exército e, um ano depois, deixou o quartel devido a um problema no coração. Ele voltou para casa, mas se reencontrou com Mayara. E os dois voltaram a namorar. Não demorou muito e Randal descobriu sobre o relacionamento e passou a ameaçar os dois. Randal fugiu logo após o crime e ainda não foi preso. Mayara tem medo do que ele possa fazer. Ela teme pela segurança dela e da família. Já mandei minha filha embora, não vou ficar com ela mais, porque é uma maneira de proteger ela. Eu não quero que nada aconteça com ela, sabe? Alex não merecia passar por algo assim. Ainda mais agora. O jovem vai se formar na faculdade de logística. O trabalho como motoboy está indo bem. Que meu filho não merecia isso, porque meu filho é trabalhador, estudante. A gente sempre fez tudo por ele. A moto que ele tem, foi a gente que ajudou ele a comprar, ele trabalhava, ele pagava a faculdade dele, ele pagava a moto. Ele é muito querido pelas pessoas. A mãe e a namorada de Alex só querem que justiça seja feita. Randal já cometeu outro crime como esse antes. O homem tinha 18 anos, uns 20 anos atrás em média. Ele matou um cara e aí a família dele ajudou ele a fugir, ele se esconder. Por isso que eu quero divulgar para que alguém que já passou por isso, que saiba como que é essa dor, que veja ele em algum lugar e ligue para a polícia para pegar ele. O desejo é que ele não saia impune e pague pelo que fez. Eu não tenho nem explicação, porque eu me sinto extremamente culpada, me dói demais. Eu não consigo imaginar ele desse jeito. Sabe, meu filho não é um nada para esse cara chegar e achar que ele pode acabar com meu filho desse jeito. E eu quero justiça nisso daí, porque se ele amava tanto essa menina, por que ele não levou ela para ele? Por que ele não falou, não, vou ficar com você, em vez de deixar e acontecer tudo isso daí? Colocar a vida das pessoas em risco. Eu acredito que hoje foi meu filho, mas se ela arrumar um outro, ele vai fazer a mesma coisa. E eu não desejo para a mãe dele o que eu estou passando. Entendeu? Não desejo.